O atacante Nicolas pode estar vindo para o Goiás nessa Série B? Além disso, a classificação do zagueiro Rafael Toloi junto com a Itália para a final da Eurocopa 2021 e também a apresentação oficial do lateral esquerdo Arthur, ele que se emocionou por estar vestindo a camisa do Goiás Esporte Clube que podemos esperar agora com a contradação do lateral esquerdo. Esses serão os tópicos do vídeo de hoje, antes de começarmos eu peço para vocês deixarem seu like aqui embaixo também se inscreverem no nosso canal e ativar as notificações, porque todo dia tem vídeo novo aqui no canal Black Carta falando sobre as principais notícias do maior do centro. E antes de dar sequência aqui no vídeo, eu quero dar um recadinho muito bacana aqui para vocês Já pensou você assistir os Jogos do Goiás pelo seu celular? Tudo isso é possível agora com a GIM TV planos mensais a partir de R$ 29,90 e o trimestral por apenas R$ 79,90 você tem acesso a mais de 1.500 canais envolvendo todos eles esportivos como o Sport TV, o Fox Sports, a TNT, a Comembol e diversos outros conteúdos variados no total são mais de R$ 4.500, somando aí as séries da Netflix, também os conteúdos do Amazon Prime tudo isso aí na tela do seu celular ou Smart TV, computador, enfim, onde você estiver né, pode acompanhar os jogos aí dessa caminhada do Goiás rumo à Série A do Brasileirão. Se você ficou interessado, vou deixar o link aqui embaixo na descrição desse vídeo confere lá, chama o Antônio no WhatsApp, que você com certeza vai ter um conteúdo de qualidade. Valeu galera! vídeo de hoje falando aí a respeito do zagueiro Rafael Toloi, que conquistou na tarde né, barra noite ainda dessa terça-feira, sua classificação junto com a Itália para a final da Eurocopa de 2021. Jogador aí que nesse jogo agora decisivo entrou em campo por 46 minutos, entrou aí no final né, da partida mas assim, como teve a prorrogação, acabou jogando mais 30 minutos extra. Euro 2021, jogador fez sua estreia lá contra a Suíça ainda, na vitória da Itália por 3x0, jogou aí 20 minutos depois foi titular absoluto ainda nas oitavas de finais contra o País de Gales, 1x0 para a Itália no jogo decisivo contra a Bélgica ele entrou aí nos minutos finais, atuou apenas em 7 minutos e agora né, jogou essa prorrogação inteira mais 16 minutos do jogo contra a Espanha, jogador que ele tem um grande carinho da torcida sempre que eu coloco alguma coisa dele. Lá no Goiás News a galera assim sempre declara né, paixões pelo ex-zagueiro Esmeraldino, jogador que marcou muito vestindo a camisa do maior do centro-oeste. Ele que é natural lá de glória do oeste no Mato Grosso, mas assim, já pode ser considerado né, um goiano muito raiz ele que está aqui no Goiás desde 2008, quando integrou aí o elenco sub-19 já teve logo suas primeiras oportunidades no ano de 2009, ainda na Série A daquele ano fez ainda 3 gols, lembro bastante um contra o Botafogo após isso ele permaneceu no Goiás para 2010, conseguiu aí o vice-campeonato da Copa Sul-Americana daquele ano, em 2011 também fez uma ótima Série B pelo Goiás, infelizmente o Verdão aí não conseguiu o acesso mas assim, o Rafael Tolói já era considerado um dos grandes jogadores dentro daquele elenco. 2012 ainda foi sua última temporada no Esmeraldino, que iniciou aqui ainda o Campeonato Brasileiro da Série B ele fez 33 jogos, marcou 8 gols, foi muito importante, inclusive ali no início da Série B fez gols decisivos contra o Vitória e também o CRB foi importante demais na conquista do acesso e também o título da Série B daquele ano. Ainda em 2012 foi contratado pelo São Paulo, mais ou menos uma quantia de 8 milhões de reais na época e por lá em 2012 ele já foi titular assim que chegou já fez 36 jogos com 3 gols marcados em 2013 também teve uma continuidade boa como titular na equipe do São Paulo em 2014 foi contratado pela Roma, com sua primeira oportunidade no futebol europeu assim não teve muitas oportunidades ele fez aí apenas 5 jogos, retornou ao São Paulo onde ficou em 2014 e 2015 novamente bem apesar de algumas lesões o jogador sempre destacava bastante nos jogos do Tricolor em 2015 a Atalanta apostou no futebol do jogador e o trouxe para a disputa da Série A daquele ano a Série A no caso da Itália, que tem esse mesmo nome daquele ano de 2015 e 2016 Rafael Tolo já entrou em campo 24 vezes naquela época eu que acompanho a Atalanta mais ou menos desde essa época gosto muito da equipe lá de Bergamo era apenas um clube para permanecer na primeira divisão já estava ótimo, a Atalanta que conseguiu seu último acesso na temporada de 2013 então assim já estava na Série A em 2-3 temporadas mas nunca tinha essa pretensão de se tornar o que chegou hoje foi assim aos poucos mesmo, muito organizado e o Rafael Toloi fez parte fundamental disso já na temporada de 2017 e 2018 a Atalanta conseguiu sua primeira participação em uma competição europeia após muitos anos chegou aí até às 16 avos da Europa League acabou sendo eliminado pelo Borussia Dortmund o Rafael Toloi inclusive fez um gol nessa partida e assim, o Rafael Toloi junto com a Atalanta foi crescendo bastante em 2018-19 teve aí sua primeira oportunidade na Champions League foi muito bem né temporada retrasada acabou sendo eliminado pelo Paris Saint-Germain nas quartas de finais gol no último minuto ainda então assim, Atalanta sempre aí batendo na traga nessa temporada agora de 2020-2021 o Rafael Toloi também foi titular absoluto fez 43 jogos, marcou 2 gols a Atalanta que ficou aí na terceira colocação do campeonato italiano também chegou na final da Copa Itália e foi eliminado nas oitavas de final da Champions League para o Real Madrid então o Rafael Toloi que era o destaque absoluto da equipe acabou se naturalizando o italiano ele que está lá desde 2015 definitivamente então já pôde se naturalizar infelizmente o Tite aí não convoca né esse tipo de jogador assim nos clubes diferentes do futebol europeu eu acho isso muito errado mas enfim, o Rafael Toloi está muito bem lá na Itália acredito que irá sim disputar aí né a Copa do Mundo do ano que vem vamos torcer para ele nessa final aí que pode ser ou contra a Inglaterra ou a Dinamarca quero que você deixe aqui embaixo sua opinião né a respeito do jogador o que você acha se você também vai torcer para o Rafael Toloi nessa final da Europa League deixe sua opinião aqui embaixo que é muito bacana para nós e dando continuidade aqui no vídeo irei falar assim de uma especulação que está rodando muito aí né nos grupos do WhatsApp do Goiás principalmente nessa quarta-feira a respeito do atacante Nicolas o Nicolas que atualmente ele está aí no Paissandu e desde o início do ano foi despertado o interesse do Goiás na contratação do jogador a princípio o Verdão já estava próximo de acertar com o jogador só que assim diversos dirigentes do Paissandu e também outros do Goiás posteriormente o Ali também o presidente principal lá do Paissandu que eu não vou lembrar o nome agora ele acabou assim recusando né falou que o Goiás sequer fez alguma proposta oficial negou qualquer acordo com a diretoria Esmeraldina dessa forma o Nicolas aí acabou empacando bastante a sua negociação e continuou sua temporada lá normalmente no Paissandu a época que o Goiás fez aquela proposta o Paissandu ainda tinha alguns números em mente tipo a princípio 2 milhões de reais pela sua multa recisória depois foi 6 assim que veio o interesse do Vasco mas acabou não dando negócio ele permaneceu no papão aí para a disputa da Série C no Campeonato Brasileiro da Terceira Divisão o Paissandu ele não começou tão bem não conseguia aí uma sequência boa de resultados muitos empates também mas assim agora já está recuperou aí nos últimos 4 jogos a equipe venceu 3 vezes acabou alcançando aí a liderança do grupo A então o Nicolas hoje surgiu essa hipótese que ele pode vir para o Goiás o Esmeraldina está sim buscando um atacante inclusive falei bastante do Pedro Lucas jogador aí do Mirasol que pertence ao Internacional acredito que existe mais a chance dele vir do que propriamente o Nicolas mas como o Goiás está no mercado buscando jogadores dessa posição não é um jogador que pode ser descartado o Nicolas existe sim essa possibilidade apesar de difícil um jogador que ele está desde 2019 no Paissandu onde por lá realmente encontrou aí seu melhor futebol foram logo na primeira temporada 41 jogos com 12 bolas na rede 2020 também foi um dos destaques né artilheiros aí da Série C marcou 19 gols no total naquela temporada e agora em 2021 ele começou o ano muito bem mas assim parou bastante foram 21 jogos até aqui com 6 bolas na rede sendo 5 no Campeonato Paraense e apenas 1 na Série C né ele fez um gol aí nesse último jogo agora contra o Santa Cruz fora de casa entretanto depois que ele marcou aí dois gols contra o Remo eu lembro que era basicamente aí mesmo em abril que o Goiás estava interessado na sua contratação ele passou no total de 15 jogos sem marcar gols então assim ele ficou desde o dia 4 de abril até agora né dia 3 de julho sem balançar as redes foi bastante tempo o Paysandor sim que perdia algum outro jogo mas não estava tão mal né a ponto do Nicolas ficar tanto tempo sem marcar gols mas enfim tem bastante crédito lá com a torcida do Papão um jogador aí bastante rodado também revelado nas categorias de base do Juventude passou aí também pela Áustria, Viena e o Evian da França tem uma breve passagem no futebol europeu depois disso rodou principalmente lá no interior do Rio Grande do Sul e também de outras equipes lá de Santa Catarina como por exemplo o Criciúma o Novo Hamburgo a Chapecoense o Caxias onde teve um bom destaque lá em 2018 primeiramente em 2016 e 2018 ele foi muito bem no estadual pelo Caxias o que despertou o interesse aí do Criciúma que o trouxe para a Série B daquele ano ele fez 19 jogos marcou um gol sigou inclusive contra o Atlético Goianiense estava assistindo aquela partida em 2018 e em 2019 foi contratado para o Pai Sandu onde aí sim deslanchou melhor dizendo sua carreira no futebol brasileiro o que você acha a respeito aí do Nicolas seria uma boa opção para competir com o Bruno Mezenga no ataque titular do Goiás ou é melhor trazer um jogador mais jovem mais veloz o que você acha a respeito desses jogadores dos atacantes que o Goiás está procurando nesse momento lembrando que não é nenhuma proposta oficial nem nada do tipo apenas aí como eu volto a dizer uma especulação que foi pontuada lá nos grupos do WhatsApp do Goiás então gostaria de repassar aqui um pouco mais a fundo para vocês deixa aqui embaixo a sua opinião para finalizar o vídeo irei falar de um mais novo reforço do Goiás para essa Série B do Brasileirão que trata aí do lateral esquerdo Arthur jogador de 26 anos de idade que foi apresentado oficialmente na tarde desta terça-feira agora dia 6 de julho o atleta que se emocionou bastante em sua apresentação disse que estava muito feliz em vestir uma camisa tão grande como essa do Goiás e assim desde quando vim aqui em Goiânia para jogar pelo Internacional também enfrentou o Goiás pelo Criciúma ele gostava bastante do clube disse que sempre teve esse interesse de um dia vestir a camisa do maior do Centro-Oeste confesso que eu nunca tinha visto nenhum jogador sem se emocionar em entrevista já havia mais algum sentimento de gratidão após sair ou algo do tipo o que é mais comum mas assim em apresentação realmente eu nunca tinha visto tanta humildade e sinceridade do jogador o Arthur que é um jogador também que apesar de toda essa humildade ele tem bons times na sua carreira ele começou lá no Lideral clube pequeno lá do Maranhão fez aí uma boa Copa São Paulo e despertou o interesse do Internacional por lá ele jogou em 2015 e 2016 aí fez no total 57 partidas e marcou um gol em 2017 também ele rodou pela Ponte Preta que é uma equipe muito grande também e em 2018 o Brasil de Pelotas e o Criciúma equipes aí da Série B do Brasileirão nas últimas duas temporadas ele jogou no futebol alternativo lá da Europa primeiramente pelo Vorskla clube aí da Ucrânia tá indo top 5 mais ou menos maiores lá do futebol ucraniano no total ele fez aí 40 jogos e antes de chegar ao Brasil de Pelotas na temporada agora 2020 ele jogou pelo Kessler FK um clube do Azerbaijão fez aí mais nove atuações dentro dessa passagem dele lá mesmo no futebol europeu ele jogou inclusive a Europa League contra o Arsenal então um jogo realmente muito marcante a equipe do Vorsk acabou perdendo os dois confrontos mas obviamente para o Arthur que já jogou por exemplo com o Aubameyang também é uma itália então assim são jogadores bem conhecidos e que com certeza uma experiência muito bacana para o jogador no Brasil de Pelotas esse ano ele entrou em campo 13 vezes deu aí uma assistência inclusive contra o Goiás agora chega aí ao Esmeralgino apenas assim os torcedores serem gratos com ele também porque é raro você ver isso nessa sinceridade do jogador e a calma também para falar o jogador deu uma entrevista muito bacana pois você pesquisa lá na TV Goiás Oficial que está o vídeo completo o que você acha a respeito do Arthur para você ele já deve ser o titular nesse jogo contra o Náutico já que o Hugo possivelmente não terá condições para entrar nesse duelo o que você acha a respeito dessa contratação a mais nova do maior do Centro-Oeste bom, esse foi o vídeo eu espero que vocês tenham gostado não esqueça de se inscrever em nosso outro canal que é o Goiás Oficial também vou deixar o link aqui embaixo e ative as notificações aqui em nosso canal quem falou com vocês foi o Guilherme e nos vemos em uma próxima oportunidade meus caros Esmeraldinos valeu galera e até a próxima